Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Fê Batista E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E hoje galera, vamos gravar Taste Blue Como funciona esse jogo? Você é um mini peixinho Que você tem que comer, comer, comer Até ficar imenso e comer a terra, Batista Esse jogo é doido, hein? Rapaz, o peixe vai dominar o mundo? Vai dominar o mundo, galera O Peck não tá aqui porque foi fazer o exame de vista O cara vai ter que usar óculos Não, 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 não Eu tô substituindo ele aqui É, seu Batista é o substituto Agora o canal é meu e do Mike Sim, isso mesmo, galera E a gente começou aqui Batista, você pode ver A gente tá com 8.17cm Eu sou esse golfinho aqui E eu tenho que comer pra crescer, ó Rapaz, eu tô comendo Sou um golfinho bonito Tem que comer pra ficar forte Ó, nossa, tem até uma caveira aqui, ó E o legal, tipo, é comer esse pequenininho E vou crescendo até comer essa caveira Quer ver? Tô comendo as moedas de ouro Como é que você tá comendo moedas? É, filho, moeda de chocolate Moeda de ouro, gostosa Eu lembro que eu não comi aquelas moedas de chocolate Eu ia no mercado Aí bem lá no caixa tinha essas moedinhas aí Era bom, M, ó Eu tô podendo comer as barras de ouro já, hein Se o Silvio Santos me visse Eu tava afinado, hein Ó, cresci mais um pouquinho Esse é a piscina do Silvio Santos A piscina do Silvio Santos, galera Eu já cresci mais um pouco aqui, ó Já posso comer algumas coisas maiores Rapaz, você já tá com quase 18 centímetros 18 centímetros Ih, rapaz Eu tô com a tamanho dessa caveira aqui E o legal é que eu posso fazer isso aqui, ó Não, é legal É bom, Chup, hein Rapaz, será que tem alguma coisa no céu pra você comer? Aí tem fase que tem, tipo, um helicóptero e tudo mais Eu acho que isso aqui não tem Caraca, o peixe come um helicóptero, o golfinho? Come, não Tem fase, filho, que ele come, sei lá, uma montanha inteira É muito legal Rapaz Ó, eu comi a caveira já, hein Tô feliz, hein Comi uma caveira Que caveira deliciosa, hein Colocar um ketchup Dá pra descer Ó, mais um aí A gente tem que ser o aqui Dá pra descer Ó, mais uma Opa Opa Nossa, agora eu fiquei rápido, hein Olha Eu comi espada Nossa, eu comi espada Caraca Olha o baú de tesouro Vou comer esse baú de tesouro aqui, hein Nossa senhora Oi, oi Comi âncora, comi tudo, olha Os baúzão, olha Agora você tá do meu tamanho na vida real 4.93 menos Sim, eu tenho 5 metros 5 metros, agora eu quero comer esse tronco, hein Comi o tronco, comi o tronco Nossa Rapaz Nossa, não tem a ter de barata Você nem cabe mais na piscina do Silvio Santos Cabe na piscina do Silvio Santos, mas não, hein Todo um nível aqui superior, hein Caraca, olha isso Ô, vou comer essas árvores da ilha, olha Meu Deus 44 metros, foi Nossa Rebentou, hein Deixa eu nem saber mais o que comer Vai ficar entalado ali na cadeirinha Vai ficar entalado na piscininha, olha que legal Rapaz Eu acho que isso daí é só pra tampar a cadeirinha Nossa Nossa Rapaz Mas tem que tá, Batista E eu já vou pular pra última fase que eu zerei esse jogo E na última fase Aí já? Eu tenho que comer o planeta Terra Olha o tamanho que eu começo 24.5 micrometros Não sei, eu nem sei falar isso Tô comendo as bactérias aqui, galera E você é um... Que que é isso? Você é um tubarãozinho ou um golfinho? Eu sou um tubarãozinho agora É tipo assim, no jogo você joga com três personagens O peixe aqui é do Nemo, que é o peixe palhaço O golfinho e o tubarão E mata Tem como terminais? Daí olha, você tá com 44 micrometros Onde você vai comer o mundo? Por enquanto Estou pequeno ainda Depois, enfim Vou comer o planeta Terra inteiro Come o mundo inteiro Nossa, aquele aqui Isso aqui eu não posso comer não Nossa, aquele ali não dá pra comer não, hein? 203 micrometros Caraca, hein? Caraca, tá o tamanho da Monkays agora Tá o tamanho da Monkays agora Agora ele vai ficar o tamanho do JV, galera 5 milhões de quilômetros Não, JV é pra comer o mundo Comer o planeta Terra, hein? Pelo amor de Deus, hein? Rapaz, ô, tá ficando legal, hein? Tá crescendo, hein? Me limpa você, galera Você me limpa Ai, caraca, que que é isso? Caraca, que que é isso? Parece um fantasma Né? Que que é isso, velho? Caraca, é tipo o poltergeist aí Né? O poltergeist mesmo, hein? Que bichão feio aqui Mas só, você já tá grandinho Tô grandinho, enfim, olha Você desvara esse bicho aqui, ó Nossa, eu vi esses tubarão aí Eu pisava, hein? Nossa, eu tenho medo desses bichos do mar, hein? Vai ver... Caraca Comi, comi Agora você pode correr, pode correr Nossa Pode correr, pode correr, pode correr Virou, nossa Ficou assassino agora, hein? 45 pontos Nossa, tô crescendo mais rápido Que uma bala agora Olha só Ai, caraca, que que é isso? Olha o camarão ali Olha o camarão ali Olha o camarão, será? Você já tá com um centímetro Caraca, um centímetro, velho É um sinal Ai, caraca, aquele é o camarão Nossa, o camarão Olha só o camarão Eu nunca gostei de camarão, hein? Aquele ali é o camarão, hein? Eu também não gosto não, hein? Uma vez eu fui comer o camarão Tem aquele rabinho, sabe? Só eu comer direito Aquele rabinho entrou bem na minha... O inicial da minha boca, hein? Porque você cortou eu tudo Doeu, hein? Ih, daqui a pouco já acabou o mapa Acabou o mapa Eu sei, eu quero ficar maior, hein? Do que o tio... Do que o tio... O tio Gbedai, é O tio Gbedai, hein? Conheci Nossa, agora os peixes normal O peixe... Agora tá legal, agora tá legal Ficou legal agora Ai, caraca, os peixes tá comendo Nossa Caraca Olha o que... Nossa Nossa Tem uns pinguinho em voador Nossa, mas calma Os pinguinho em voador O que é isso? Tem que comer uns pequenininhos, hein? Ó, agora tá todo sedento, hein? É agora É agora Como é tudo? Nossa, o... Olha os passarinhos Uhul Nossa, que tanto de sangue, hein? Nossa Isso aí já virou Virou uma bagunça já, hein, galera? Agora eu só comi os peixes, hein? 45 centímetros, hein? Tô quase um... Boa Caraca, olha aí Tô comendo os peixes Só pra não pegar Que fica escarpado, hein? Nossa, agora eu posso comer Esse negócio aqui, hein? Nossa, eu posso comer Aquele capacetão ali, ó Comi o capacetão Um metro, um metro agora Nossa, esse pinguinho é pequeno, hein? Pô, 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 pô Não, agora o pinguinho é nada Nossa, o urso polar Caraca O urso polar tá mergulhado, hein? Tá mergulhando dentro da água O que é isso? Vai comendo os pinguinhos Fica na tocaia, mais Fica na tocaia Espera, urso polar Sai daqui, urso polar Agora você dá pra comer os urs, hein? Dá pra comer um urso menor, hein? Comeu um urso menor Comeu outro urso menor Que que é isso? Pô, pô, pô É uma baleia Aqui tem uma baleia que tem chifrão, hein? Eu esqueci o nome dela Acho que não sei o que é lá, unicórnio Como é que tem um esquisito? Caraca Comeu os ursos solar, galera Urso solar, urso polar Boa O helicóptero, você viu? Tô comendo tudo Cadê o helicóptero? Nossa O meu objetivo de vir é comer esse helicóptero, hein, galera Caraca Nossa, você agora embalou, hein? Agora embalou, hein? Agora eu posso comer tudo aqui, hein? Não, agora Agora já virou o Jack Bauer, agora Jack Bauer, agora, hein? Olha aí, olha o tanto de sangue Caraca Caraca Cagando sete metros Daqui a pouco você vai comer esse iceberg, hein? Eu vou comer esse iceberg mesmo, hein? Nossa, você tá ficando pra comer o iceberg, hein? Caraca Olha o barco aqui afundado Olha o iceberg Caraca Olha uma baleia Olha, eu falei que você ia comer o iceberg daqui a pouco? Vou comer esse iceberg mesmo, é doido, hein? Essa baleia vai comer mesmo, hein, boy? Olha aquela baleia ali, ó Tá de olho, hein? Tá de olho, hein? Olha o tanto de bicho aqui, velho Só vai, só vai calculando aí Olha o que eu vou comer essa baleia ali, esse bicho Olha, comer o helicóptero Nossa! Uhul! Comer o helicóptero, galera Oh, some! Vai, 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 vai É difícil comer esse helicóptero, hein? Boa! Boa, boa Boa, 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 boa Comer a baleia, nossa, agora a baleia é festa, ó, a baleia é festa, galera Baleia é festa Boa, boa, não, agora as baleia não vai ser nada, 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 nada Comer essas pedronas aqui que devem dar muito ponto Esse iceberg Nossa, você viu o avião passando em cima? Ah, boa, 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 boa Eu vi Eu quero ver você pegar o avião, hein? Ah, filho, vou comer o avião e agora Comi! Nossa! Que cagada, hein? Comi outro sem querer Comi um jumbo É um jumbo mesmo, hein? Comi aquele barco que tá escoçado ali Você pode pegar o barcão? Nossa! Nossa! Nossa, meu tamanho, baleia! Olha lá, baleia, esses dois personagens aí, o pinguim e esse peixe aí, eu controlo eles, sabe? Depois que eu troco de personagem, então eu tenho que comer eles também Rapaz Ah, nem você tem que comer eles, ah, nem... Eles são inimigos agora, ó, eles querem me comer também, ó Sai pra lá Eu tô vendo o que tá atrás de você Legal que você tá afundando um porta-aviões, né? Né, eu tô com 122 metros, você tem noção do tamanho disso? Ai, caraca, você não comeu eles... Ó, avião que você levou? Eu vi, fi Nossa, ele tá comendo tudo Agora comeu o navio petrolífero agora Ai, caraca Boa, 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 boa Eu comi o peixão Comi os dois Galera, você tá ficando grande, hein? 244 metros Será que eu vou comer o planeta Terra agora, hein? Eu acho que vai, hein? Acho que vai, hein? Tamo chegando, galera, tamo chegando, tamo chegando Não tem mais o que você comeu Você já comeu tudo? Comi tudo mesmo, filho Agora não... 301 metros Ô, sem mim isso, hein? Imagina um tubarão de 301 metros É maior que o Megalodum Nossa, o que que é isso? O que é isso? Creio que eu tô vendo a costa O que é isso? O que é isso? Oi, eu tô comendo as pedras 1,20 quilômetros, 4 quilômetros 44 quilômetros 1,80 quilômetros Caraca, Magista Caraca Nossa, eu tô comendo uma magma Nossa Que da hora, galera Caraca Olha o seu tamanho Olha até a 36 quilômetros Desce, 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 Mike Desce, desce Uhul Não dá pra descer mais, não Eu tenho que comer em pedaço Olha Caraca 131 quilômetros, galera Caraca Olha o tamanho, mãe Vai descendo Vê se você consegue chegar ao centro Olha o núcleo ali Olha o núcleo Rapaz Olha o tamanho Você tá comendo o núcleo, Mike Eu comi o núcleo da terra, galera Nossa Eu comi até a lua Os pedaços da terra Terminou, galera Galera Legal Muito legal, hein Legal a peça A gente com essas bactérias, né, boy Muito doido Rapaz Eu tento uma historinha aqui, ó Rapaz O cuxo O tubarão comeu muito Ele tinha que parar de comer Não sei o que lá E continua a história, hein E aqui terminou o vídeo, galera Mas é isso Espero que não gostem do vídeo aqui de hoje Caso tenha gostado Crime que gostei Se inscreve no canal E passe no canal Se for batido Que é um canal muito bom Eu recomendo Então é isso, galera Até mais Tchau Woo